A puta galera embaixo do Danilinho Jodô Olha lá dentro Dando um coraçãozinho lá A bitonia lá embaixo Tô na aula Tô jogando aí Tô vendo como se estagou No gramado aí Se você tem um jardim Com um gramado, tem que cuidar Com um solzinho quente desse, é bruto Embaixo de outra área Tô vendo como se joga lá embaixo Olha isso aí Estamos chegando ao final de tarde Olha isso aí galera Esse foi o nosso dia de surpresa Viramos um buraco e tá começando a completar A segunda etapa das sapatas Tô vendo aí Olha o Tietembi por Itago nesse jardim Como é que o sol judiou Agora tá bem verdinho aqui Tá vendo aí Mas ele tá sendo judiado mesmo O sol tá bruto E esses dias parece que não vem chuva Então Quando as chuvas não vem É necessário que a gente Ague bem o jardim Essa é a nossa vida de oração Mesmo que a situação tá difícil O sol tá queimando A gente tem que estar no joelho Orando Colocando as nossas vidas Diante de Deus Sabendo que a chuva de benção Não virá O livro mostra que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vai amanhecer Depois ali você vê um jardim bem verdinho né Salmo 126 Diz que aquele que lança preciosa semente Um dia ele voltará saltando e pulando de alegria Trazendo seus peixes Então se você quer ver um gramado bem bonito Você tem que cuidar bem dele Tá vendo aí É o que nós fazemos aqui Gostar desse vídeo Dê o seu like Compartilhe com seus amigos E não esqueça de se inscrever no nosso canal Deus o abençoe PR.danilo Nunes O seu amigo de todas as horas